Oh Oh Tem só um vinhinho aqui Oh Mas deu a medida certinha Oh Peraí Balaidegata sacarroto Não, não é não Vem cá Vem aqui primeiro Vem cá Põe a garrafa aí Ah, ó o que eu comprei pra você Eu comprei pra você Tudo bem, tudo bem Ó Agora você não esquece De pegar o dedo com a tua mãe Tá bom, beleza Quanto custou, Caio? Quinze reais Quinze reais Tá bom Tá bom? Você pega o dinheiro lá Sua mãe Cá sua mãe é Ó Então Cadê o outro vídeo? Joguei fora Ah, jogou então É que eu ia jogar agora, né? Olha, tá aí Vem cá Vem aqui agora Vem cá Vem cá Vamos controlar isso daqui Ó Ovó Oi Ontem Ontem a tarde Ontem a tarde Não tomou mais nada Nada Ontem a tarde não Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Tá Então você tomou só ontem Só cedo Na loja do almoço Você tomou um vinho ontem, né? Quarta-feira Um vinho E a tarde? A tarde nada O que que tá escrito aqui? Hã? O que que tá escrito aqui? Ah, uma cerveja Tá vendo? Você fala que você não tomou nada Você tomou? É Tá aqui, ó Na sua frente, ó Você tomou Tá certo Tá certo? Tá certo? Tá certo Eu esqueci Quinta-feira Tomar agora Um vinho Um vinho Então vai, ó Um Vinho Aí Tá bom? Tá bom Esse é o quadro O que? O que? Melhor Deus me livre Um pouquinho, hein? Um pouquinho Muito bom É Os licores Deixa eu ver se eu tenho Uma aqui dele Aqui, ó Ó Aqui, ó Esse aqui, por exemplo Do Minote Um rapaz Muitinho de boa De coração Muito bom E vende vinho Tudo Eu vou lá conversar Hoje eu vou ter que ir pra Ribeirão Acabei de ficar sabendo Que eu vou ter que ir pra Ribeirão Hoje O que que eu vou conversar Com ele É o seguinte Se ele tem vinho Sem álcool Se ele tiver vinho Sem álcool O que que a gente vai fazer? Vai limpar Tudo Essas coisas aqui Vai tirar tudo Vai colocar tudo Dentro dessas garrafas Vinho sem álcool E ele não vai perceber O que que é isso? A soprinho, né? Porque a soprão Não tá É, soprinho Esse daí é o soprinho E você é pra pagar Aquelas velhinhas Pequenininhas Pequenininhas Pra não dar muito escândalo É não pra pagar Um leão Que tem um bordo de 200 Eu acabei de receber Uma informação Acabei de receber Tá chegando um presente Pra você Tá chegando um presente Pra você O rapaz vai trazer Um presente aqui Não vou nem falar Quem que é Porque você já deve Conhecê-lo Ele tá trazendo Um presente aqui De coração Que você vai amar O que que é Vou agarrafe de 20 Não Um lampião Você quer um lampião? Hã? Você quer um lampião? Não, eu não quero Eu quero pra largar aí Uma hora Um dia que acabar a força Eu tenho um lampião Pra ser E não De apagar É facinho Facinho Porque ele apaga O fácil Dá um É É na base do assopro E 50 Pra que 40 se 30 dá Leva 20 Pra 10 Seu irmão Eu te amo Você é maravilhoso O que que é Caio? O que? Você tá falando sério Estou falando sério O que que é Fala O que que é Bom Eu vou ligar pra ele aqui Vamos ver se ele Não senhor Não tem que ligar Não vai pedir coisa Pro outro não Não tô pedindo coisa Vamos ver se ele vai atender Pera aí Não vai Tá ocupado Seguinte Você tá com esse filho de cego? Não Ele já Já comprou o presente Ah é? Só que ele falou Que não vai me contar Que vai fazer segredo Tá bom então Então Vai ter que aguardar Tá bom? E você falou Avisou ele? Avisei o que? Ele esqueceu? Amadeu Você esqueceu ou não? Eu acho que ele esqueceu Avisa ele Olha Eu vou avisar Na soprão Na soprada? Ah Olha Ela Ela me mandou Fazer aquele coisa lá E não me esperou E eu acabar de beber o vinho Pra ir lá fazer Aí ela pegou e fez Você tem que entender Que quando um idoso Pede alguma coisa É na hora que ele quer Entendeu? Olha lá Que que é isso Eu vou Vai pra lá Eu tô descontando Eu tô descontando Os assoprão Que você deu Olha aí Você gosta? Acabou o vinho Amargo O vinho Cascudo Seco Ainda bem Já Depois Na hora do almoço Eu vou tomar um tantinho Assim Ó Tantinho assim Daquele Daquele doce lá Não é bom não Ó Viu? Já tomou Não tá bom não? Não Esse vinho aí É Não é bom Não é bom Mas você tomou O copo inteiro? Hã? Não é bom Mas você tomou O copo inteiro? Ô Tava até aqui ó Você tomou Até aqui? Eu fiquei só com você Pouquinho aí Você não tem vergonha? Eu não Aonde que eu vou ter vergonha? Vergonha do quê? De mentir Ó Viu? Tô de olho em você Tô de olho em você Eu também Tô de olho em você É Ela veio Tomar mais vinho Acabou Coitado Vai lá encher o copo Outra vez Tomar o copo De De vinho E aí Agora aquele que tá lá É tudo do Tudo do doce Tudo do doce? É É do bão então Se eu fosse você Encher até na boquinha E ainda não podia carregar Porque tava até na beirada Se fosse carregar Derramava Como é que você vai fazer? Pra pegar? Vai pôr o biquinho? Ah Toma assim No copo parado É? Não pode pegar Olha Não derrama Tem que pôr ela gelada? É Eu vou pôr no sapinho E vou pôr lá no congelador No congelador? É Deixa lá um Um pouco E pra quando for descascar Não vai arder nem um pingo Que legal gente Vocês sabiam dessa? É Pôr a cebola no congelador Alguém mais sabia dessa? É Pode pôr um pouco antes de usar Põe ela no congelador Aí Te garanto Que não vai arder nem um pingo O olho Essas pessoas que choram muito Quando vestem na cebola Pode fazer isso O que que foi o? Olha que é pra Pra descansar Você nem avisa Ah sim senhor Avisa Pode deixar Com certeza Avisa Isso aí gente Deixa eu subir uns vídeos Pro youtube Porque eu já fiz Três vídeos hoje Vou sentar lá na frente Tá bom Beleza Olha esse monte de vinho Que toma aqui Já fiz três vídeos Hoje já é quase 11 horas 10 e 15 E eu não postei nada ainda Deixa eu subir alguma coisa Aqui pra mais A hora que você pegar uma brecha aí É Você põe o copo pra encher de vinho Viu? Por quê? Pra mim tomar Não, não Senhado Sem vergonha Esse daí tá da nada É isso aí pessoal Mais um dia Com vovó Com vovô Daqui a pouco Eu vou pra Vou pra Ribeirão Hoje Buscar uma Uma impressora É Olha que lojão bonito Olha só Minha avó vem falar Que não tem marca Olha que negócio bonito Não tem Olha que me marca Mostra a marca Ali a marca Marca uma hora Duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze Infelizmente Isso aí vai ser que nem aquele outro Aquele outro também Não tinha marca Olha como que ele anda bonito Isso aí é Relógio lá da China Faz 500 mil relógios por dia Olha, irmão Que eu te amo Coisa gostosa Mas não puxa meu cabelo Tá caindo Vó, tá na hora de cortar seu cabelo Ah não Eu tô sentindo Esperar até julho A lua cheia chegou A lua cheia Acho que é dia 14 É depois da lua cheia Na crescente Eu gosto de cortar na lua cheia Por quê? Porque ele enche Porque ele enche a cabeça Agora eu vou cortar Sabe quando? Quando Só em julho Vamos ver quando é a lua de julho Lua de julho Lua de julho Lua de julho Lua de julho